Fala, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra. Vamos estar comentando aí os desdobramentos dessa questão do Willian Arão ter lesionado. Vai jogar? Não vai jogar? Vamos estar passando pra vocês aí todas as informações, principalmente desse duelo inacreditável que vai acontecer no domingo. Internacional 69 pontos, Flamengo 68 pontos, uma coisa absurda. O campeonato mais disputado dos últimos anos e a ansiedade é uma coisa, assim, absurda que tá dentro de mim, entendeu? Eu não sei o que eu faço, meu irmão. Eu, cara, já vi VT de jogo, já tá uma loucura que só vamos estar comentando sobre isso, Soteldo e muito mais, então assiste o vídeo completo. Pra você ficar por dentro de tudo, se inscreve no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, não custa nada, amassa o botãozinho vermelho, inscreve-se, aciona o sininho da notificação e amassa o like, panca o like e força. Pra eu, pro YouTube entender da verdade, né, eu também, que vocês estão curtindo os vídeos. Fechou? Tranquilidade, irmãozão? Então toca aí, parceiro. Tocou? Então vem comigo, Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo. E tá aqui, né, são fratura de Arão, né? Todo mundo já tá por dentro dessa questão, é uma fatalidade incrível que aconteceu com o Arão. Aconteceu no CT do Flamengo, no entanto, sem responsabilidade do clube. Não foi durante um treinamento, uma dividida, enfim, que aconteceu isso. O Ilharão, tá tudo certo com ele, tá gente? Tudo certo assim, ele foi pro hospital, foi atendido, já recebeu alta, porém, não participou do treinamento do Flamengo dessa terça-feira no CT Nildurubu. A informação que tem o Vene Casagrande é o seguinte, sem o Ilharão, a tendência é que Gustavo Henrique volte a fazer dupla defensiva com o Rodrigo Caio e Diego assuma a posição de volante junto com o Gerson, rapaziada. Então, galera, existe uma possibilidade do Arão jogar? Existe, tá? É pequena? É pequena. No entanto, a gente tá num momento decisivo. A gente tá num momento que, costuma-se dizer, né, que campeonato de ponto corrido não tem final? Tem final. O campeonato de ponto corrido tem várias finais durante, ao longo do campeonato. E essa final que se aproxima, que vai ser no domingo, 4 horas da tarde, com transmissão da Rede Globo e do Premier Futebol Clube, é mais uma delas, mas é a mais importante delas. Eu acredito fielmente que quem vencer esse jogo, quem vencer essa final, né, de domingo, vai ser o campeão brasileiro. Eu sei, é óbvio que se o Internacional vencer, matematicamente eles já serão os campeões brasileiros, afinal de contas ficaram 4 pontos à frente do Flamengo e só sobrará uma última rodada, que vai entre Flamengo e São Paulo, Internacional e Corinthians no Beiraí e Flamengo e São Paulo no Morumbi. Então o Flamengo está obrigado a vencer. Ah, se empatar, se empatar vai dar faca e o queijo pro Internacional, porque aí o Inter vai depender apenas dele vencer do Corinthians pra gente ser campeão. Mas, meu irmão, a gente tem que entrar focado na vitória. A gente vai ganhar essa merda. Nós somos melhores do que eles. E não é papinho de soberba, não, porque aqui não tem politicamente correto, não, irmão. Se você pegar qualquer idiota que pegar o time do Flamengo e do Inter, vai falar que o do Flamengo é melhor. Agora, tem que igualar na vontade, porque os caras vão vir mordidos. Já estão lá dizendo que vão usar o discurso do Marcos Braz, porque o Marcos Braz... E o Thiago Galhardo, que fez o cheirinho? Isso aí vocês não falam. Comemorando, ó, lá atrás, quando o Internacional venceu do Grêmio. Ficou fazendo livezinha com o cheirinho. Aguarda, Thiago Galhardo, eu tô confiante na vitória do Flamengo. Eu não vou dar palpite, quem sabe que eu não dou mais palpite aqui no canal. Mas eu tô confiante, nós vamos entrar e vamos sacudir eles, irmão. E não é soberba, não é confiança no time. Eu não vou vir aqui e fazer papinho, furar de... Não, vamos ver, porque os dois times vão pra dentro deles, merda. Vão pra dentro deles. Vamos lá. Informação rapidinha sobre o Sotelo. Depois a gente volta desse tema aí entre Flamengo e Internacional, essa partida épica que vai acontecer no domingo. Tá aqui, Veneca muito se especulou sobre a questão do Sotelo no Flamengo, né? Até porque ele postou uma foto com o Gabigol, e aí a torcida... Caramba, Sotelo, enfim. Tá aqui, ó. Não tem nenhum tipo de negociação do Flamengo com o Sotelo. Nenhuma proposta envolvendo o Vitinho, o Michael, envolvendo uma compensação financeira, enfim, informação do Vene. Não tem nada entre Flamengo e Sotelo. Ah, porque vai dar o Michael mais o Vitinho, mais um dinheiro, e aí daqui a pouco tá dando todo mundo pra contratar o Sotelo, que joga pra caramba. O baixinho é bom de bola. Olha, é pequenininho, mas ele demora e passa com a bola de bala a tua esperna, né? É rápido, é habilidoso, finaliza bem, né? É muito bom jogador. Mas nesse momento o Flamengo não pretende fazer esse time de investimento, até porque já contratou o zagueiro, aí tem a questão envolvendo o Rafinha também, já vai ter que pagar um salário bom pro Rafinha, e aí tá sem torcida ainda, não sabe quando vai liberar a bilheteria do Maracanã pra gente voltar a fazer caixa com o torcido, enfim, todas essas questões aí envolvendo também, que impedem do Flamengo ficar fazendo esse time. Ah, porque vai contratar o Sotelo do Marinho, um fulano, um ciclano, um beltrano. Não, isso não vai acontecer nesse momento, tá? Futebol carioca, e uma curiosidade sobre esse campeonato. O futebol carioca, ele é tão louco, ele é tão... O Flamengo estabilizou lá no topo, graças a um trabalho de reestruturação financeira começado lá atrás pelo Eduardo Bandeira de Mello e outros dirigentes, o Landim também era da chapa dele, enfim, né? O trabalho começou lá atrás em 2013, em 2012 foi lançada a chapa, o Flamengo estabilizou lá em cima. O Fluminense tá ali, é uma grande surpresa do campeonato, só que olha a loucura, a gente pode ter no campeonato brasileiro, dos cariocas, assim. A gente pode ter o Flamengo, campeão, a gente pode ter o Fluminense indo pra Libertadores da América, até diretamente, até porque está dois pontos atrás de São Paulo e do Atlético Mineiro, acho que São Paulo tem jogo a menos, se não me engano. A gente pode ter o Vasco rebaixado e a gente já tem o Botafogo que tá rebaixado. Olha que loucura! É o futebol daqui. Flamengo campeão, Fluminense na Libertadores, Botafogo rebaixado e o Vasco tá lá segurando no penhaço. Deveria ter vencido o Internacional. Tivesse ajudado o Flamengo, vencido o Internacional, feito o seu papel de casa, não estaria nessa situação de hoje. Mas também... Foi roubar? Foi roubar! Deu mole! É incrível que o VAR se paralise justamente no momento do gol do Internacional. Uma loucura ter acontecido isso. Mas também não fizeram, tiveram o pênalti, o tal do cano furado lá, o cano da Cedai, que traz água com um gol de barra aqui pra casa, né? Giosmina, alga marinha, alga de desgoto, sei lá, esse tal desse cano aí, foi lá e chutou a bola pra fora. É uma coisa impressionante. Flamengo receberá menos de 4 milhões da Record por dois anos do Campeonato Carioca. Pois é, rapaziada. Eu avisei pra vocês que era melhor fechar com a Globo, mas não me escutaram. Toma aí. 4 milhões pelo Carioca. Flamengo ganhava 16, 18. Vamos lá. Presidente do Corinthians vai a CBF ou Vivar do jogo contra o Flamengo e questiona a arbitragem. Quer fazer espuma. Duílio Monteiro Alves. Não é mais o Andrés, agora o Duílio. O senhor quer fazer espuma. O senhor quer fazer a mesma coisa que o senhor Andrés Sanches fazia. Espuma. Jogar pra torcida. Jogar pressão na arbitragem. Então quer jogar pressão? A gente vai jogar pressão também. Igual o presidente do Internacional, vice-presidente, sei lá o que, falando que espera que a arbitragem não se meta, não se envolve. Não tem que falar nada, irmão. Deixa o cara apitar o jogo. Se fizer merda, a gente larga o aso de novo. Mas vocês estão chorando? Então a gente vem aqui e chora mais do que vocês. Eu não vou falar isso, porque depois o cara faz merda no jogo. O Rafael Claus não é um árbitro ruim. É um dos melhores do Brasil. Tem vários outros piores. Eu não gosto de elogiar que é o cara faz merda, vagabundo. Gente, deixa o cara apitar o jogo. Vamos jogar o jogo. É bola no pé. Porque o Flamengo é bom com a bola no pé. E muito melhor que o Internacional. E vamos pra dentro deles. Vamos pra cima deles. Se inscreve no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, assinando o sininho da notificação, amassa o like, tô esperando esse pré-jogo ansiosamente daqui a dois dias. Tamo junto, galera. Deus abençoe todos vocês. Valeu. Tamo junto. Saudações Brunegras.